Olá gente, eu estou aqui para fazer um agradecimento a cada um, a cada uma que sonhou junto com a gente, que fez essa campanha belíssima e a gente chegou desse resultado extraordinário. 350.408 votos, deputado mais votado aqui do Rio de Janeiro, disparado, e o deputado mais votado em número absoluto no Brasil, para a surpresa de muita gente. Uma campanha feita nas ruas e nas redes, uma campanha que não emporcalhou a cidade, que não tinha placa, uma campanha que não teve militante pago, porque não acreditamos nisso e o nosso sonho não tem preço, então era uma juventude de brilho nos olhos, uma juventude que convenceu os seus pais, os seus avós a votarem, a virem para a rua, devolvemos a política para as ruas e para as redes sociais, não acreditamos nesses gabinetes de marqueteiros o tempo inteiro pensando em uma política fria e distante da realidade das pessoas, uma campanha com pouco tempo de televisão, uma campanha que não foi financiada por empresários, por empreiteiras, por donos de ônibus, enfim, a campanha que a gente colocou na prática, tudo que a gente sempre defendeu no nosso discurso, a campanha que a gente acreditou e a vitória chegou, uma vitória de todos nós. Quero agradecer em particular aos 622 doadores da campanha, nossa campanha foi 100% financiada por vocês, não teve qualquer centavo de pessoa jurídica, não teve qualquer centavo de empreiteira de empresas, 100% de pessoas físicas, 622 pessoas doaram, valores diferenciados, mas cada centavo tem a mesma importância, isso é muito bom, porque é uma outra política real que a gente acredita que a gente precisa sendo colocada em prática. Quero nesse momento também fazer um agradecimento especial ao Tarciso Mota, meu grande amigo, meu grande companheiro, candidato ao governo do Estado, e que fez uma das campanhas mais bonitas que a gente já viu na história do Rio de Janeiro, uma campanha com pouquíssimos recursos, da mesma forma que a nossa, mas que encantou, que chega a 10% da votação, que ultrapassou os 15% na cidade do Rio de Janeiro, uma campanha que foi muitas vezes boicotada pelos grandes emissores, que não teve a sua agenda divulgada, que não foi entrevistado nas bancadas das emissoras de TV, só participou do debate eleitoral, porque evidentemente a lei determinava assim, foi disparado o melhor candidato com uma vitória pedagógica das mais importantes. Tarciso, meu querido amigo, muito obrigado por esse presente que você deu à democracia do Rio de Janeiro. Nosso sonho teve número agora, 350.408 votos. Eu estou muito feliz, essa ficha ainda não caiu, e a gente tem muita coisa pela frente. Vocês sabem o quanto esse ano foi um ano difícil para todos nós, o quanto eu sofri ataques, o quanto houve uma tentativa das mais covardes de destruir toda a nossa vida política, toda a nossa imagem pública, e chegar ao final do ano, dando essa resposta, chegando ao final do ano, respondendo na democracia com o mais votado do Rio de Janeiro, não tem preço. É algo que me emociona profundamente, eu agradeço a todos nós, é a vitória, é de todos, porque essa campanha foi de todos nós. Muito obrigado.